Que ninguém exite em dedicar-se à filosofia enquanto jovem, e que não se canse de fazê-lo quando chegar à velhice. Porque ninguém jamais é demasiado jovem ou demasiado velho para alcançar a saúde do Espírito. Quem afirma que a hora de dedicar-se à filosofia ainda não chegou, ou que ela já passou, é como se dissesse que ainda não chegou, ou que já passou a hora de ser feliz. Essas palavras de Epicuro, em seu livro Carta a Menecer, ou Carta sobre a Felicidade, me trazem uma real convicção do que me faz trazer filosofia para o meu ensino de PNL. No curso básico de Programação Neurolinguística que eu faço, eu levo as pessoas a uma PNL embasada na filosofia. Não dá para imaginar a PNL como uma filosofia de vida sem aproveitar os ensinamentos de grandes pensadores do passado.